O lançamento da TV Cidadã marca uma nova fase para a Câmara Municipal de Vereadores de Criciúma. O projeto tem como um dos principais objetivos aproximar a comunidade do trabalho que é feito pelos vereadores de forma dinâmica e objetiva. Para isso, de imediato, todas as sessões do Legislativo Municipal serão transmitidas pela TV. Para o presidente da Câmara Municipal, um momento de conquista para a cidade. A TV Câmara, a TV Cidadã, passa a ser um instrumento de transparência, de prestação de contas do nosso trabalho com a cidade e também uma proximidade na nossa relação com Criciúma. Então esse é o fator principal. É claro que nós vamos abrir para a programação também boas notícias. Nós teremos as transmissões ao vivo das sessões, das sessões especiais também, e vamos ter o nosso noticiário com o trabalho que a Câmara de Vereadores faz juntamente com Criciúma e vamos também ter debate. O projeto tem parceria com a TVAL da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. De acordo com o presidente do Parlamento, o deputado Gelson Menizio, uma forma de ampliar debates e trazer mais transparência ao processo legislativo local. Representa uma mudança estrutural no conceito das sessões da Câmara de Vereadores de Criciúma. Vai promover um debate muito mais efetivo, muito mais eficiente dos vereadores com a sociedade de Criciúma. E para a TVAL representa interiorizarmos o nosso sinal, promovermos o debate consistente, a crítica consistente, a construção de uma democracia mais forte. Essa já é a décima TV Legislativa Municipal a firmar uma parceria com a TVAL. Com a nova ferramenta de comunicação, os moradores de Criciúma terão acesso em tempo real a todos os trabalhos feitos pelos vereadores da cidade. E além da TV, todas as sessões serão transmitidas também pela internet. A sessão solene em homenagem ao lançamento da TV Cidadã aconteceu na noite desta segunda-feira na Associação Comercial e Industrial de Criciúma e reuniu autoridades políticas, empresários e convidados.